Bom dia, pessoal! Nós somos o grupo da história do Galá de Aparecido de Goiânia, da independência que nós somos. Eu vou apresentar a música para vocês do... é um professor nosso, William Grant, dia a dia. Os espectadores, nós somos o League of Legends de Goiânia, em ratos permissões que nós somos. Nunca a gente misturar enquanto o mundo é muito forte, eu ensar o mesmo que todas as casas com os seus partidos em política. é um professor negro que refém com isso em voz da água, que é um professor das Klei Communications de Goiânia, que é um professor do такое internacional que Hans Kimmeipe docómo. bvmpiej, que eles estão em weak alias da guerra. bvm888, vm9209 Os espectadores doit ao Leg kazamos. Tudo me vencer, há do que houvesse, do que estiver. Não conheço da vida, o jovem se prepara para a nova luta, O seu meio a dia, o marcado se mistura, Tudo me passando, toda a flor, o céu, Tudo me importa, ainda quando não é, E o que houvesse, do que estiver. Tudo me vencer, há do que houvesse, do que estiver. Não conheço da vida, e o menino cresceu, E o tempo passou, e ele não parou, Caiu, levantou, cantou e chorou, A sua voz chegou, e isso se repete todo dia, Na fila do trem, e na esquina, Os dias são os mesmos, que mudam são os fatos, Os dias são os mesmos, que mudam são os fatos, Os dias são os mesmos, que mudam são os fatos, Mudam os mesmos, que mudam são os fatos, E ajo que houvesse, do que estiver. Procure vencer, ajo que houvesse, do que estiver. Não conheço da vida, Procure vencer, ajo que houvesse, do que estiver. 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 Pode vencer Pode vencer Todos com refrão acho que todo mundo aprendeu, né? Porque tá bem forte Ajo que eu venha seja onde estiver Procure vencer Ajo que eu venha seja onde estiver Não ponha tudo a perder Ajo que eu venha seja onde estiver Procure vencer Ajo que eu venha seja onde estiver 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 Vem prazer, o que é preciso parar, poder viver Prate o bem, nada é teu irmão Prate a caridade em qualquer ocasião Siga teu caminho, não ponte os rios Pois o que você planta, você também vai poder Siga teu caminho, não ponte os rios Pois o que você planta, você também vai Ponei, ponte o amor, te avisar Viva a poder pra vender, prosperidade Ponei, ponte o amor, te avisar Viva a poder pra vender, prosperidade Acordo, Senhor, pra agradecer Tudo o que eu tenho por Deus Que me proporcionou, que todo dia Quero aprender, o que Deus tem Pra consorcer, que tua palavra vem Vem prazer, o que é preciso parar, poder viver Prate o bem, nada é teu irmão Prate a caridade em qualquer ocasião Siga teu caminho, não ponte os rios Pois o que você planta, você também vai poder Siga teu caminho, não ponte os rios Pois o que você planta, você também vai poder Ponte o amor, te avisar Siga teu caminho, não ponte o amor, te avisar Ponte o amor, te avisar Viva a poder pra vender, prosperidade Acordo, Senhor, pra agradecer Tudo o que eu tenho por Deus Que me proporcionou, que todo dia E agora, acho que a última música é Armadura. E agora, acho que a última música é Armadura. 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 Amém.